Vamos brevemente aqui observar alguns números referentes à sequoia logística e transporte referentes à 30 de 6 de 2024. Em breve teremos já o 3T24, porém, enquanto não temos os números, vamos ver aqui o que nós temos, já que não houve muita mudança aí, desde que eu publiquei um T24 e o 4T23 também. Vou deixar na sequência deste vídeo aqui, só continuar assistindo aí, para você ver o 4T23 e o 1T24 que eu já havia feito, estou apenas agregando aqui. Mas vamos ver aqui então, prejuízo por ação últimos 12 meses, menos R$ 36,32, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 4,07, e o PLC negativo, menos R$ 0,11, em função dos prejuízos. O PSR está bem baixinho aqui, R$ 0,15, para aproveitar um PSR baixo, é importante o contexto aí, né? Os números e outros indicadores estarem bons também, que infelizmente não é o caso aqui, hein? PVP, 0,15, estamos pagando R$ 4,07 por uma ação que vale R$ 26,49, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando aqui, menos 84,6%. Então, apesar do desconto aí, olho nos resultados também, né? E aqui o retorno sobre patrimônio líquido negativo, menos R$ 137,1%, com prejuízo líquido aqui, últimos 12 meses, de menos R$ 814,138, hein? Observamos aqui, um prejuízo acumulado, menos R$ 1,200,000, e a alavancagem aqui, estamos vendo uma dívida líquida de R$ 518,000, com um resultado, prejuízo operacional aqui, últimos 12 meses, menos R$ 669,834, hein? Observamos aqui a notícia aí, sequoia logística, pede recuperação extrajudicial e a ação desaba 9,35%, hein? Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024, observamos que a ação vem deslizando aí, 74,75%, agora aqui em R$ 3,99, abrindo o ano aqui, ó, R$ 15,80, e desde então apenas deslizando aí, né? Com o grupamento de ações que eu já mencionei no vídeo anterior aqui, então não tá muito legal, mesmo aí com possíveis novos negócios, temos que sempre observar o que está acontecendo no momento, né? E os números também, independente de possíveis aí acordos, né? Ou negócios novos. Vamos ver aqui, ó, do 2S 2023 para 1S 2024, a receita subiu 42,4%, de 251.299 para 357.821, e o prejuízo reduziu de menos 585.165 para menos 228.973. Observando semestres iguais, do 1S 2023 para 1S 2024, a receita caiu de 493.441 para 357.821, e o prejuízo reduziu um pouquinho de menos 237.000 para menos 228.973. Vamos ver aqui, os últimos 12 meses, em comparação com o ano completo 2023, observamos que a receita recuou 18,2% de 744.740 para 609.121, e o prejuízo aqui reduziu um pouquinho, menos 1% de menos 822.222 para menos 814.138. Então aqui vemos aí uma queda de receita e o prejuízo bem elevado ainda, hein? Também aqui observando este prejuízo acumulado e os resultados que realmente precisam melhorar, hein? Fique na sequência aqui, caso você queira ver, os vídeos do 4T23 e um T24. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os resultados da sequoia logística e transportes referentes a 31 de 12 de 2023. 4T23, números fechados. Vamos ver como foi a performance da empresa, começando diretamente pela DRE. Resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 58,7% de 1.804.000 para 744.740. Uma que era de 1.059.000. Os custos caíram 44,2% de menos 1.490.000 para menos 831.535. Uma queda aí de 659.181. O resultado bruto recuou 127,7%, passou de um resultado positivo aqui de 313.604, lucro bruto, para um prejuízo bruto de menos 86.795, variação de menos 400.399. Despesas vendas gerais administrativas subiram 72,6% de menos 320.204 para menos 552.729, um aumento de menos 232.524. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui em 2022, de 75.104, passou para despesas de menos 60.189, variação de menos 135.293. Equivalência patrimonial passou de menos 8.110 para menos 3.519, variação positiva de 4.591, com isso, o lucro operacional aqui, no caso 2022, lucro de 60.394, passou para um prejuízo operacional aqui, 2023 de menos 703.232, variação de menos 763.626. Resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras de menos 192.348 para menos 246.876, um aumento de 28,3% ou menos 54.527. Com isso tudo aí, o prejuízo aqui, resultado antes dos tributos, 2022 passou de menos 131.954 para menos 950.108, um aumento de 620% aí no prejuízo, ou menos 818.153. Imposto de renda, contribuição social, 2022, 25.083, aqui, créditos, para 2023, 127.886, créditos também, variação de 102.803, com isso, fechou 2022 com prejuízo de menos 106.871 para menos 822.222, um aumento de menos 715.350, ou 669% de aumento no prejuízo. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 0,79, com base na cotação R$ 0,41, uma queda de R$ 0,38 ou menos 48,1%. O ano antes, elas valiam R$ 2,07, com base na cotação R$ 0,41, uma queda de R$ 1,66 ou menos 80.2%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 2,83, fecharam o ano valendo R$ 0,38, uma queda de R$ 2,45 ou menos 86.6%. Então, aqui, observamos que elas acumulam queda de 80% de um ano para cá. A receita caiu 58,7%. Lucro bruto aqui, resultado bruto, menos 127,7%. Resultado operacional, passou de um lucro para um prejuízo aqui, variação de menos 1.264%. Resultado antes dos tributos aqui, prejuízo aumentou 620%. E o prejuízo aqui do período aumentou 669%, ok? Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$ 2,11. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$ 0,41. PL, últimos 12 meses negativo em função dos prejuízos, menos 0,19. PSR, 0,21. PSR baixinho aqui, um PSR bom. Porém, para aproveitar um PSR bom, tem que ter um contexto todo aí, né? E o PL aqui não está legal e o prejuízo também não está bom, hein? PVP, 1,36. Valor patrimonial por ação, R$ 0,30. Ou seja, estamos pagando R$ 0,41 por uma ação que vale R$ 0,30. Estamos pagando 35,9% a mais, ok? PVP aqui múltiplo, acima de 1. A ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo em função dos prejuízos, menos 699%. Patrimônio líquido aqui do 3T23 para o 4T23 passou de R$ 126.809 para R$ 117.566. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 passou de R$ 731.564 para R$ 845.838. E houve aumento aqui também no número de ações. Valor de mercado 159.756, dividendos 0%. Últimos 12 meses, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 71.247. E a empresa possui um prejuízo acumulado de menos 971.412. A alavancagem aqui, considerando dívida líquida de R$ 687.424 e um patrimônio líquido de R$ 117.566, está em 584,7%. Vamos ver aqui então o gráfico. Vamos lá para o comecinho de 2023, dia 2 de janeiro. Vamos para lá. R$ 2,82 e basicamente caiu o ano todo aí, né? Tem umas altas aqui, expressivas, está dando uns saltos aí de vez em quando, né? Com essa notícia aqui, ó. Quem quiser ler, joga aí no Google, ó. Sequel, a ação da Sequel, a logística salta 107% com notícia de fusão. Mas segue na casa dos centavos, ok? Quem quiser ler, só jogar aí no Google ou faz uma pausa aqui, ó. Vou deixar aqui um pouquinho. Você faz uma pausa aí para ler, ok? Quem quiser ler mais, só jogar aí no Google, ok? Vamos ver então aqui outros números, né? Porque a empresa possui um caminho bem longo ainda. Esse daqui na bolsa, ó. Lá nos R$ 12,00. Subiu lá para os R$ 30,00, hein? 2021 aqui. Então, tem um longo caminho aí pela frente, né? Sempre torcemos para a recuperação das empresas, porém temos que ver os números e ser realistas, né? Vamos ver aqui então, ó. Do 4T22 para o 1T23, a receita caiu 25,5%, de 405.668 para 302.156. E o prejuízo aqui passou de menos 39.687 para menos 87.702. Aumento de 121% no prejuízo. Margem de menos 9,8 para menos 29%. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 36,7% para 191.284. E o prejuízo aumentou 70% para menos 149.355. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 34% para 126.229. E o prejuízo aumentou 58,2% para menos 236.263. E aqui do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 0,9% para 125.070. E o prejuízo aumentou 47,7% para menos 348.902. O gráfico aqui não está legal, hein? Vamos ver os semestres aqui então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 49,1% de 493.441 para 251.299. E o prejuízo aumentou 146,8% de menos 237.000 para menos 585.165. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de 858.736 para 251.299. E o prejuízo passou de menos 51.307 para menos 585.165. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de 945.586 para 493.441. E o prejuízo aumentou de menos 55.565 para menos 237.057. Aqui no gráfico também não está muito legal não, hein? Vamos ver aqui os anos 2021 para 2022. Vamos lá. De 2021 para 2022, a receita subiu 18,7% de 1.520.000 para 1.804.000. E o prejuízo aumentou de menos 17.861 para menos 106.872. E aqui já observamos 2022 para 2023. Então estamos vendo aí muitos desafios para a empresa, né? Vamos ficar na torcida aí para a recuperação dela, para que dê tudo certo. Se ocorrer essa combinação aí, fusão de negócios, que seja para o bem aí, né? Da empresa, para o bem de todos. Mas sempre olho aqui nos números e nos indicadores, ok? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos. Sucesso para a Sequoia aí. Boa sorte. E até a próxima. Vamos observar aqui os números da Sequoia Logística e Transporte. Referentes a 31.03.2024, um T24, começando aqui pela base anual do um T23 para um T24, a receita caiu 62% de 302.156 para 114.417. Redução de 187.739. Resultado bruto passou de 26.981 para um prejuízo bruto de menos 2.816. Resultado prejuízo operacional aumentou 33,4% e o prejuízo do período aumentou 25,6% de menos 87.702 para menos 110.174. Um aumento de menos 22.472. A margem bruta passou de 8,93% para menos 2,46%. Variação de menos 11,39 pontos percentuais. Margem operacional de menos 13,59 para menos 47,88. E a margem líquida passou de menos 29% para menos 96,29%. Então, números bem complicados aqui, né? Queda de receita e aumento aí no prejuízo. Vamos ver aqui na base trimestral sequencial do 4T23 para um T24. A receita caiu 8,5% de 125.000 para 114.417. Redução de 10.653. Resultado bruto, prejuízo aqui, reduziu 94,9% de menos 55.638 para menos 2.816. Redução de 52.822. Resultado prejuízo operacional reduziu 85,1% e o prejuízo do período reduziu 68,4% de menos 348.902 para menos 110.174. Redução de 238.728. A margem bruta passou de menos 44,49% para menos 2,46%. Evolução aí de 42 pontos percentuais. Margem operacional aqui também com progresso, embora ainda muito negativa. E a margem líquida bem negativa também de menos 278,97% para menos 96,29%. Aí uma redução ou melhora de 182,67 pontos percentuais, porém ainda bem negativa. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida, de um T23 para um T24, a receita caiu 62,1% e os custos reduziram 57,4%. Com isso fechou aqui, resultado bruto de um T23, 26.981. E aqui no T24, embora negativo aí, acabou sendo não tão negativo, já que houve uma redução aqui nos custos, porém também com a queda da receita, né? As despesas receitas operacionais, elas reduziram 23,6% de menos 68.000 para menos 51.963. E o resultado aí, prejuízo operacional no caso, aumentou 33,4%, apesar da redução aqui nas despesas e na redução dos custos, também houve uma queda bem acentuada aqui na receita, né? Resultado operacional, então, com uma variação negativa de 13.710. E o resultado financeiro líquido, passou de menos 67.000 para menos 55.000. Uma redução aí de 17,9% aqui nas despesas financeiras. Então, jogando aqui um resultado, um prejuízo operacional com despesas financeiras, fechou com o resultado antes dos tributos aqui, bem negativo também, hein? Aumentou 1,6% de menos 108.149 para menos 109.828. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 1T23 com prejuízo de menos 87.702 para menos 110.174, um aumento de 25,6% ou menos 22.471. Vamos ver alguns indicadores aqui para ver se as ações estão com valor interessante em relação aos números, né? Prejuízo por ação, 1T24, R$ 5,50. Receita, últimos 12 meses, R$ 557.000, com prejuízo de menos 844.694, aqui, últimos 12 meses, hein? Margem negativa aqui em função dos prejuízos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$ 42,15. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 4,45. E o PL está negativo aqui, menos 0,11, também aí em função aqui dos prejuízos, né? PSR, ok, tá bem baixinho aqui, porém, para aproveitar um PSR baixo aí é importante que outros indicadores e números aí, né? Tem alguma coisa interessante aqui, tem muitos desafios pela frente, né? PVP, 0,24, a ação está com desconto de 75,6%. Estamos pagando R$ 4,45 por uma ação que vale R$ 18,26, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Então, está com desconto, porém, para aproveitar o desconto é importante ficar de olho nos resultados, né? Que a empresa vem trazendo aí. E a queda de receita aí não está ajudando bastante, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 230,8% aqui em função dos prejuízos, apesar de um patrimônio líquido aqui, ok. Está com bastante prejuízo aqui, hein? Dividendo nos últimos 12 meses, 0%, e o prejuízo acumulado aqui, menos 1,081 mil. Então, tem que lucrar bastante aí para cobrir aqui o prejuízo, né? A alavancagem, considerando dívida líquida de R$ 910.776, e um prejuízo operacional aqui, últimos 12 meses, de menos 716.943, está em menos 1,3% aqui, já que estamos com prejuízo operacional, hein? Dívida aqui positiva e prejuízo operacional, últimos 12 meses aqui. Observando aqui, pelo patrimônio líquido, está em 248,9%. Está bem elevado aqui também, hein? Dívida líquida de R$ 910.776, com um patrimônio líquido de R$ 365.921. Vamos ver o gráfico aqui, então. Comecinho aqui de 2024, vamos lá para o dia 2 de janeiro, aqui. R$ 15,80, equivalente, né? Digo aí, equivalente, já que houve aqui um grupamento de ações, né? Recentemente aqui, 20 para 1. Então, as ações estão agora com o valor mais elevado aí, né? R$ 4,60. É importante observar isso, que ela veio lá dos centavos e agora aqui nos R$ 4,60. Então, olha nos resultados, né? Porque quando tem um grupamento aí de ações, caso os resultados continuem ruins, a ação acaba tendo aí mais espaço para cair, né? Torcemos para que os resultados melhorem e a ação suba, mas olho nos números, hein? Então, começou o ano aqui, lá em cima, hein? E agora está aqui nos R$ 4,60. Vamos ver mais alguns números aqui, então. Para finalizar aqui, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 36,7% de R$ 302.156 para R$ 191.284. E o prejuízo aqui, de menos R$ 87.702, aumentou para menos R$ 149.355, aumenta de 70% aí no prejuízo, hein? Aqui no 3T23, a receita caiu 34% para R$ 126.229 e o prejuízo aumentou 58% para R$ 236.263. Aqui no 4T23, mais uma leve queda de receita aí para R$ 125.070, menos 0,9% e o prejuízo aumentou 47,7% para menos R$ 348.902. E aqui já observamos no T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.